Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é seu celular vai vibrar com a mensagem dessa pessoa e vou revelar as letras iniciais também do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que é importante você prestar atenção, vibrar a energia da pessoa correta para você ter a sua resposta, tá bom? Quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O meu WhatsApp, vocês já sabem, está na tela do vídeo aí, é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Opa, a carta está voando aqui, hein? Deixa eu pegar aqui. Como eu estava falando, é o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não perca tempo, resolva o seu problema na raiz, né? Antes que seja tarde. Eu tenho um site também, que é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias, testadas e aprovadas, tá pessoal? Então corre lá, que vai valer a pena. Energia da mesa hoje é a energia do seu trancarruas. Então coloca nos comentários, 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia dos seus trancarruas na sua vida. Salve seus trancarruas. Trancarruas. Vamos que vamos, hein? Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal verde. Opção número 3 é o cristal da cor vermelha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso. Seu celular vai vibrar com essa mensagem, tá? Eu vou falar para você agora e vou falar também as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que vai te mandar a mensagem e vai te mandar dizendo isso que eu vou te relatar aqui agora, tá? Começamos com o 5 de copas. O 5 de copas fala que essa pessoa que vai te mandar a mensagem é um ser humano que hoje vibra uma energia em relação a você de arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa está se arrependendo ou já se arrepende por alguma coisa que fez a você. Para algumas pessoas, essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado uma chance com você. Outras se arrependem de ter se separado de você. Cada caso é um caso. E outras se arrependem realmente por ter te traído. Aí você coloca, vibra a energia, a sua realidade aí. Mas o mais importante da mensagem é que o celular vai tocar. Essa pessoa vai estar mandando uma mensagem para você, demonstrando um arrependimento e querendo sim conversar com você. Vai se lamentar de uma certa forma, vai te dar razão em determinadas coisas. Vai assumir para você que realmente está sentindo a sua falta, tá? Esse ser humano vai agir dessa maneira. Essa mensagem vai te deixar muito feliz, tá? Eu vejo você, depois de receber essa mensagem, você realmente conseguindo ter como se fosse uma vitória. O Rei de Ouro fala que essa pessoa é um ser humano que vibra uma energia ainda de gostar de você, tá? Essa pessoa que gosta de você, acredita muito que com essa mensagem positiva que vai te mandar, te dando razão ou reconhecendo o erro, vai levar com que você queira uma reaproximação desse ser humano. Então essa pessoa acredita que vêm bons momentos para vocês. Essa pessoa acredita ainda numa reviravolta nessa situação. E essa pessoa vê você com bons olhos. Essa pessoa tem desejo. De resolver a situação de vocês, acreditando que pode ser beneficiado ou beneficiada a ponto de vocês voltarem até algum tipo de relação. Relação essa, tá? Que está no caminho de vocês também, claro, se você quiser. Mas fato é que esse ser humano aqui vai querer viver uma história com você. Para quem nunca viveu e para quem já teve alguma coisa que é uma reconciliação. Cada caso é um caso, tá? São muitas energias. Mas sim, essa pessoa vai se movimentar querendo trazer uma estabilidade para vocês. Se você, meu amigo ou minha amiga, estava conhecendo alguém do nada e essa pessoa sumiu, essa pessoa volta para os seus caminhos para dar continuidade, tá? Vai arriscar. Se você já teve um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa aqui volta para a sua vida. Você está arrependido de ter se separado, tá? Ou, e para você que está ficando, você namora ou mora junto com essa pessoa, essa pessoa se arrepende por algo que te falou, vai reconhecer isso através de uma mensagem, vai conversar com você e veja essa pessoa querendo dar continuidade, tá? Veja essa pessoa arrependida ou arrependida, te tratando melhor. Deixa eu beber um pouco de água, pessoal. A garganta está difícil. Pronto, agora estou novo. Então essa pessoa aqui vai seguir adiante com você. O 3 de Copas fala que é um ser humano que hoje, quando pensa em você, pensa com amor, pensa em se comunicar, tem um pouco de dúvida sim, não sabe como você vai corresponder a essa investida. Para quem é triângulo amoroso, essa pessoa mesmo estando com outro ser humano, triângulo com a teta ou com o teto, essa pessoa pensa em você de uma forma diferenciada, tá? Essa pessoa está arrependida ou arrependida de não ter aproveitado alguma chance que você deu, e esse triângulo tende a te beneficiar, tá? Essa pessoa tende a escolher você. Caso a sua situação não seja triângulo, desconsidera. Esse ser humano aqui tem sentimentos por você sim, logo vocês vão estar comemorando algum tipo de relacionamento. É uma pessoa que está prestes a tomar uma decisão, e essa decisão vai te favorecer. Esse ser humano aqui vai demonstrar muito amor por você. Como eu falei, para muita gente é uma reconciliação, para pessoas que não têm ninguém, é um ser humano que vai sim arriscar a ter um relacionamento com você. Há uma amizade virando um relacionamento para algumas pessoas também. O set de copas é muito claro, fala para a gente aqui que essa pessoa já planeja agir. Eu vejo essa situação de vocês realmente indo para um nível melhor, tá? Esse ser humano aqui querendo esse relacionamento, querendo esse envolvimento com você. E desse envolvimento, eu vejo você tendo que fazer escolhas, eu vejo você tendo que tomar decisões. Algumas pessoas vão tomar decisões se você aceita essa pessoa ou não, aceita essa reconciliação ou não. Outras pessoas vão decidir se quer que essa pessoa entre na sua vida, né? Que essa amizade vire relacionamento. Cada caso é um caso. Mas sim, essa mensagem que essa pessoa vai te dar vai ser um divisor de água na sua vida, vai te trazer benefícios. Você que vai escolher o que você quer com essa pessoa. O 9 de espadas fala que esse ser humano realmente, hoje, vibra uma energia de muito arrependimento, tá? Essa pessoa pensou direitinho e não quer ficar só. E por isso vai investir em você de uma forma mais forte do que antes. acreditando que você ainda quer esse relacionamento, tá? Vai te fazer um convite. Eu vejo vocês aí recebendo uma mensagem. Dessa mensagem virá um convite também pra vocês saírem. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Essa pessoa acredita ainda que pode levar alegria pra você e ter alegria junto com você. Ou seja, é um ser humano que acredita muito que se investir em você agora vai dar certo, vai valer a pena. Independente se vocês já ficaram, se não ficaram, se vocês vão ficar, ou se vocês já estão juntos, essa pessoa aqui vai te fazer um convite pra vocês saírem, pra fazer as coisas diferentes. Essa pessoa quer demonstrar sentimento, quer demonstrar carinho, quer demonstrar amor, e demonstrar também que se arrepende por alguma coisa que te fez, tá? Tiragem bonita. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativa a energia do senhor, tranca-ruas na sua vida. Vou revelar as possíveis seis letras de nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá? Uma dessas letras com certeza vai combinar com você. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra J. Segunda letra, a letra F. Terceira letra, uma letra L. Quarta letra, a letra P. Quinta letra, a letra O. Sexta e última letra de hoje. A letra T, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te mandar uma mensagem. Seu celular vai vibrar com a mensagem dessa pessoa que eu acabei de tirar as letras iniciais. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você, tá? A tiragem serve pra você também. Só as letras que não combinam, porque são muitas pessoas. Se você gostou, coloque gratidão nos comentários. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativar ative a energia do Sr. Tranca-Ruas na sua vida, tá bom? Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia, tá, pessoal? Resposta por gravação de áudio e gravação de vídeo com a sua energia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E meu site é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Não perde tempo. Pra você que escolheu o cristal verde, meu amigo ou minha amiga, seu celular vai vibrar com essa mensagem dessa pessoa que eu vou revelar pra você. As iniciais do nome, do sobrenome e também do apeligo. Lembrando que é uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. A tivanesia de seu tranca-ruas na sua vida. Quatro de espadas. O quarto de espadas fala que essa pessoa que vai te mandar essa mensagem é um ser humano que vinha fugindo de envolvimento com você. Essa pessoa não vinha querendo ter envolvimento, não queria nem com você nem com ninguém, não sabia o que fazer. Essa pessoa deu um tempo, precisou desse tempo, tá? Pra poder passar por momentos de reflexão. Agora, essa pessoa está esperando o melhor momento pra agir com você. Por isso que esse ser humano vai te mandar mensagem. Essa pessoa acredita que o melhor momento pra agir já chegou ou está chegando, tá? Vai demonstrar um pouco de arrependimento de ter demorado tanto ou de não ter feito uma tomada de atitude que você queria. Depois que essa pessoa demonstrar isso, eu vejo as coisas acontecendo realmente de uma forma diferenciada pra vocês. Essa pessoa aqui é um ser humano que acredita na possibilidade, sim, de vocês terem relacionamento. Essa pessoa acredita que o caminho certo é esse. Passou daquele momento de reflexão e essa pessoa agora entende que você é o ser humano que ele ou ela quer ter ao lado ou quer investir pra poder ver como vai ser o relacionamento. O 3 de espadas fala que essa pessoa, hoje, está com mais clareza, com mais certeza do que quer. Essa pessoa parece que tinha que escolher o que queria e agora essa pessoa já escolheu. Então esse ser humano, agora vai tomar algum tipo de decisão em relação a vocês. Decisão essa, tá? Que vem realmente pra poder trazer clareza. Vem um equilíbrio nessa relação. Você vai dar um passo importante com essa pessoa, caso você queira, logicamente, e vai valer muito a pena. O 3 de ouros é uma carta muito legal que fala de sucessos iniciais. Ou seja, você que está vendo esse vídeo e quer um relacionamento, você vai ter sucesso inicial pra ter esse relacionamento. Você vai iniciar alguma coisa com sucesso. E aqui fala que é esse relacionamento que você tanto queria. Ou vai superar algum tipo de barreira pra iniciar esse relacionamento. Fato é que vai ser iniciado um relacionamento transformador na sua vida com essa pessoa. Eu vejo você participando de um relacionamento de total evolução, onde as coisas vão florescer com alegria e com abundância, tá? Eu vejo terceiras pessoas te ajudando. Pode ser amigos ou amigas, ou até mesmo uma entidade. Um espírito de luz te ajudando a ter esse relacionamento. O 4 de pausa é uma carta que eu gosto muito, tá? É uma carta que fala pra gente de estabilidade. E fala de planos. Estabilidade. Seus planos vão dar certo. Vêm momentos de felicidade. Você que está vendo esse vídeo já sofreu tanto, né? Tanta pancada, tanta dor. Só que agora a espiritualidade, através do Senhor Tranca Ruas, está trazendo pra você uma clareza. A certeza que sua vida vai dar certo. Você não veio nesse mundo a passeio. Ou seja, vem alegrias merecidas, tá? Vem uma harmonia na sua vida amorosa. E essa pessoa que vai te mandar mensagem é um ser humano que está decidido ou decidida a entrar na sua vida, ou voltar ou entrar pra ficar na sua vida. E você vai ter essa plenitude amorosa nos seus caminhos. E aqui é algo que não demora. A espiritualidade fala que chegou o seu momento de você colher tudo aquilo que você plantou, tá? Vem uma harmonia, vem aí resoluções de problemas, resoluções de obstáculos. Tudo aquilo que estava impossibilitando você de atingir seu objetivo está ficando pra trás. O universo está trazendo pra você a grande força que você não tinha antes e agora você vai ter ainda mais. Você é uma pessoa que nunca aceitou relacionamento desigual. Por isso que agora você está pronta ou pronta pra colher tudo que é seu por direito. Vem aí uma pessoa demonstrando muita atração física por você. Era uma pessoa que não demonstrava sentimentos, parecia que não queria nada com você. Agora essa pessoa acordou pra vida e vai se movimentar. Movimentação essa que traz pra você muitas felicidades. Já existe um apego dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa tem receio de te perder ou de perder a oportunidade de ter você. Então por isso esse ser humano vai se movimentar. Por isso que essa pessoa está te mandando essa mensagem. Por isso que essa pessoa está se aproximando ou reaproximando pra algumas pessoas. Fato é que você vai estar muito feliz nos próximos dias com a aproximação desse ser humano na sua vida, tá? Eita! Forte, hein? Se você gostou, coloque gratidão nos comentários. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Senhor Tranca Ruas na sua vida. Vou revelar as possíveis seis letrinhas do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. E seu celular vai virar com a mensagem dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você, tá? É apenas uma tiragem pra muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa é a letra U. Segunda letra, temos uma letra E. Terceira letra, temos a letra S, do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, uma letra W. Quinta letra, a letra D. Sexta e última letra, a letra G, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Que seu celular vai virar com essa mensagem. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, coloque gratidão nos comentários, hein, pessoal? Não perca tempo. Bom, agora chegou a vez do cristal vermelho. O cristal vermelho é a minha cor predileta. Bom, lembrando a vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp está na tela do vídeo. 21 98 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? São cinco perguntas respondidas pela gravação de vídeo pelo WhatsApp ou gravação de áudio pelo WhatsApp. E temos também a promoção das consultas completas, tá, pessoal? Consultas completas em promoção 30 minutos via ligação de vídeo ou ligação de áudio. Você que escolheu o cristal vermelho, seu celular vai vibrar com essa mensagem. E vou também revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Ok? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Ative a energia do senhor, tranca-ruas na sua vida. Ele abra todos os seus caminhos. Bom, você que escolheu o cristal vermelho, hein? Seu celular vai vibrar com essa mensagem. Vai vibrar com essa mensagem. Cinco de espadas. Cinco de espadas fala que uma pessoa, tá, por rendição. O que que é isso? Você vai ter uma vitória por rendição. Alguém que não te queria, vai querer você. Já está querendo. Alguém que falou que não voltava pra sua vida, vai estar voltando. Já quer voltar. Ou seja, uma vitória por rendição. A pessoa dando o braço a torcer, reconhecendo a sua importância na vida dele e na vida dela. Eu vejo aqui uma pessoa escolhendo uma direção. Escolhendo ficar com você. Escolhendo investir em você. Ou escolhendo em voltar pra sua vida. Pra algumas pessoas, você já teve relacionamento com esse ser humano. Essa pessoa se separou de você e agora quer voltar. Pra outras pessoas, alguém se separou de outra pessoa e quer entrar na sua vida. Cada caso é um caso. Então adapte a sua realidade. Bom, fato é que o mais importante é que essa pessoa quer voltar pra sua vida. Essa pessoa quer entrar na sua vida. E essa pessoa vai falar isso através de uma mensagem. Vai marcar um encontro com você, tá? Eu vejo você tendo bons momentos aí com a pessoa que você gosta. Vem aí uma declaração amorosa pra você. Declaração essa que vai trazer pra você muita felicidade. É uma pessoa que pode ser mais jovem na idade ou no pensamento, tá? A pessoa com espírito alegre ou até mesmo na idade mesmo. Essa pessoa te vigia. Vai querer renovar a vida ao seu lado. Essa pessoa tem muita esperança de ter boas notícias em relação a você. Vem novidades e vem uma declaração forte, tá? Essa pessoa vai falar o que sente, o que quer e o que deseja em relação a você. Não demora. Aqui é rápido, tá, pessoal? Um ser humano vindo na sua direção, se declarando, falando o que quer e o que sente. E você tendo realmente muitas alegrias. Eu vejo que é uma pessoa com coração bom. É uma pessoa que tá com alto controle emocional bom. E vem pra resolver qualquer tipo de problema, tá? E trazer qualquer tipo de mudança que for necessária pra vocês ficarem juntos. Essa pessoa está muito decidida ou decidida. E veja uma pessoa com muita capacidade de trazer felicidade pra você. Essa pessoa está com mais maturidade. Tá mais compreensiva ou mais compreensiva. Vai demonstrar o interesse que tem. Essa pessoa foi aconselhada por alguém. Essa pessoa sabe o que... Essa decisão que vai tomar é uma decisão muito importante que vai trazer muita felicidade pra ele. Então, ou pra ela. E por isso essa pessoa vai demonstrar isso. Longe de você, essa pessoa passou por um caminho cheio de espinhos, nada dava certo. Não vivia bom momento. Mas agora, por querer viver melhor, por querer conquistar coisas na vida amorosa, essa pessoa vem para o seu lado porque quer ser feliz, tá? E essa pessoa acredita que você é o ser humano que pode trazer a felicidade que ele ou ela merece. Essa pessoa, uma pessoa que pode ter sido casada ou namorava alguém sério, terminou esse relacionamento, hoje está livre, tá? E vem até você querendo envolvimento emocional. Essa pessoa não consegue seguir sem você. Teve que fazer escolhas e as escolhas que essa pessoa fez foi por você. Vem convite pra vocês saírem, vem convite pra vocês terem uma harmonia, vem felicidade. A espiritualidade falando pra você que você estava à espera de um amor e essa pessoa chegou na sua vida, ou está chegando na sua vida, trazendo a felicidade, ou está voltando pra sua vida, pra você que já teve relacionamento. Fato é que sua vida amorosa agora está entrando num caminho aonde você vai ter que tomar uma decisão. Se você aceita essa pessoa ou não, se você aceita esse relacionamento ou não. Mas o mais importante que a espiritualidade traz pra você é que agora sua vida amorosa entra num ciclo de início, num ciclo maravilhoso, onde você vai escolher o que você quer. E quando a gente pode escolher, é sinal que está muito bom, né? Vou revelar pra vocês as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eita, Lelê! Lembrando a vocês, coloque gratidão nos comentários, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Senhor, tranca a rua na sua vida. Primeira letra é a letra V, hein? Segunda letra, temos uma letra H. Terceira letra é a letra K. Quarta letra é uma letra Z. Quinta letra, a letra A. Sexta e última letra de hoje. A letra C, do nome, do sobrenome ou do apelido, dessa pessoa que vai te mandar uma mensagem, vai falar o que quer, vai falar o que deseja. E eu, sigando o Igor, desejo que você tenha toda a felicidade do mundo. Que seus caminhos continuem abertos ou se abram. Que você seja capaz de ter tudo aquilo que você deseja. Bota na sua mente. Você é capaz, só depende única e exclusivamente de você. Acredite nos seus sonhos que tudo você consegue, tudo você pode. Deus não botou a gente aqui pra sofrer. Deus botou a gente aqui para aproveitar essa vida maravilhosa. Para de se conformar que Deus está te testando. Isso é balela. Deus não testa ninguém. Deus é um ser supremo. Nenhum ser supremo vai ficar testando o ser humano em evolução. Ok? Fica a dica. Destrava a mente. Saia dessa lavagem cerebral que foi colocada na nossa vida. Gratidão. Eu sou o Sigando Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.